Fala galera, beleza com vocês, tudo ótimo, espero que vocês também, hoje eu não estou em casa, perceberam? Eu estou em Muriti É Gente, eu estou em Muriti e eu estou chegando aqui na praia, vou descer esse lado Crescendo o ruim da praia, quando você for de sapato, meu Deus, não vem de sapato, meu Deus, não vem de sapato, meu Deus Porque vai andando do pé, pai, eu estou indo com cuidado Cheguei na parte dura da areia, não é dura Gente, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Ui, abelha desgraça Bom Quê? Matei a abelha Gente, se inscreva no canal, por favor A gente já está crescendo cada vez mais E mesmo eu vou tendo 9 inscritos, ou melhor Né? Oh, mãe Enfim Gente, se não esqueça de uma bola Eu vou meter a bola lá não Esperar ela vem Ui Olha, gente, é uma bola Olha Ai, ai Meu Deus, é uma bola, eu não vou pegar não Não Acho que eu vou pegar assim, vou levar pra casa Vocês sabem, eu não moro em boletim, eu moro em realengo Não, pera aí Espera, espera Espera, espera Basta Meu Deus Peguei Olha aqui, ó Vou andar aqui comigo E vai ser minha Chegar em casa eu vou... Não Não Olha Água viva Água viva, pinhado Hum Dei uma bicuda nela Ela já está lá na frente E... Gente Eu vim aqui por causa de uma festa de 15 anos Não é bem aqui... Aqui é uma festa de 15 anos Tipo Eu não vou ir lá pra mostrar Porque minha família está aqui também E tipo, é muito medo que eu tenho que ver Porra, eu deixei uma concha Vou levar pra casa Vou levar pra casa Mentira, não é essa não Achei Achei Eu vou tentar limpar Aqui Aqui Vou levar ela pra casa Vou encerrar aqui mesmo na... Minha mão E vou guardar ela no meu bolso Porra, não Vou levar pra escola mesmo e... Não se exibam, por quê? Porque senão é legal Cadê a bola? Já fui malocada, é? O que é isso? Caraca, cadê a bola? Que isso? Caraca, cadê a bola? O que é isso? Caraca, cadê a bola? A bola já sumiu Aqui ela tá na minha frente É porque ela tá cheia de areia E tipo, ela afunda Tô fugando nela e ela afunda E ela também puxa Mas por tempo ela vai crescendo E gente Eu vim aqui em Muriki Eu não sei se eu vou dormir Eu não sei se eu vou dormir aqui Se eu dormir vai ser Se eu dormir vai ser bom Se eu não dormir também não importa Vou sentar aqui E gente, Muriki eu acho muito lindo Minha tia mora aqui Minha tia, minha tia Tânia mora aqui E eu sempre gostei dessa praia Achei uma praia maneira Eu gosto de curvaçadão Né, de praia E gente, não se esqueça De se inscrever no canal, por favor Isso vai ajudar muito Colocaram mais música Então, gente O vídeo já ficou por aqui Já tá muito longo Ou melhor Não, mas Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Tchau Tchau, gente Sistema no canal Deixa o like Valeu, falando E aí Ow!